E carnaval E carnaval tekrar E abusive 여base O Y Y los que É que eu não fico, é que eu não fico, é que eu não fico, é que eu não fico. É que eu não fico, é que eu não fico, é que eu não fico, é que eu não fico. É que eu não fico, é que eu não fico, é que eu não fico, é que eu não fico. O que eu quero dançar, o que eu quero dançar eu quero dançar, o que eu quero dançar Eu quero dançar, aqui, aí Eu é tr connects ame Masまり nato, que isso é sangue É para um fuleiro Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Déblusa, ei, débrecha, foi Dermusha, ei Dermusha Dermusha, Dermusha Dá-lê, dá-lê Chaca, repa, repa E a raizada Paz de petal De carnaval Seca, seca De carnaval De carnaval De carnaval De carnaval De carnaval ...